Pra comemorar Tcharam Aí fiz pipoca, eles comeram dentro da barraca Vou deixar aqui na hora que eu ver Olha que bonita Gente, olha a pizza doce Era isso que você me falou? Oi, oi meus amores Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Então, antes de começar Bom dia, boa tarde, boa noite Ou boa madrugada Só os educados irão me responder Tô de olho Então se você tá me assistindo de manhã Me deseja bom dia, se for a tarde, boa tarde Se for a noite, boa noite Ou se for madrugada, boa madrugada Vocês tão vendo isso? É o resquício É o finalzinho Eu ainda tô com essa tosse Mas vai sarar Tô tomando xarope, tudo certinho Gente, hoje é um dia pra comemorar Vocês não sabem quem que voltou Não, o Ricardo ainda não Ainda não O meu paladar Gente do céu Eu tava desesperada Tava comendo Tava comendo Porque eu precisava comer Mas é horrível você não sentir gols da comida É horrível você beber um café E parecendo que você tá bebendo uma água quente Senhor Então, o que acontece? É pedir pizza Hoje Domingo, tá? E aí eu juntei o último agradável O Matheus queria pizza Inclusive Ó, gente Essas crianças são safadas Tava até falando com o Ricardo hoje O Matheus falou assim Mamãe, eu tenho uma coisa pra te contar Mas eu vou te contar só no dia que pedir pizza Pra janta Isso era o horário do almoço ainda Aí o Gustavo Ah, que tal pedir hoje? Mas, gente Mas essas crianças são dois anões, né? Me chantageando Querer me contar alguma coisa Aí você vai ver, gente Eu pedi não só pra eu saber Porque eu poderia ter insistido Ter falado Matheus, conta, por favor Mas eu sei que deve ser uma coisinha bobinha Sei lá, deve ser de algum brinquedo Algum jogo Eu sei que é coisa boba Mas como eu sei que ele quer Que eles querem Eu falei Ah, então eu vou pedir Aproveitar que o meu paladar voltou E eu vou poder comer Ai, meu Deus do céu Porque esses dias atrás O Gustavo queria lanche, né? E fazia muito tempo Que eles não ficavam pedindo de comida, assim Aí o Gustavo pediu lanche Peguei pra eles e não comi Fiquei aguada Fiquei Porque o cheiro tava maravilhoso Porém eu não tava sentindo um goje de nada Então, assim, eu ia comprar à toa pra mim Acabei não comprando Então, assim Agora que o meu paladar voltou Então vamos comer, né? Que a boca foi feita pra comer Gente É isso Deixa eu falar pra vocês Dar um update É... Eu tô só com essa tosse Só E tô cansada, assim Se eu faço muita coisa Ao mesmo tempo, assim Se eu não paro pra descansar Eu me canso Nossa Entendeu? Por exemplo Hoje eu limpei a casa Varrei e passei pano Na casa inteira Fazia uma semana que eu não fazia isso Ah, Glê, meu Deus Mas então Imagina o estado Não, o que acontece? Eu tava fazendo assim Eu limpava um dia Um cômodo Aí depois Outro dia Outro cômodo Assim, gente Tava difícil E teve três dias Que eu fiquei assim Deitada só Só levantava pra fazer janta Almoço Café da manhã Só E vinha deitar Porque eu não me aguentava em pé Mas O que que eu fiz hoje? Não gravei pra vocês Poderia ter gravado, né? Não gravei Não sei porquê Mas enfim Varrei e passei pano Na casa inteira Tirei A roupa de cama Pra lavar Preciso inclusive Colocar uma nova aqui Tirei todas as cobertas Aqui das crianças Coloquei pra lavar também O que mais? Aí Dei o almoço pras crianças Lavei o quintal lá fora Levei o lixo E eu acho que foi isso Aqui no YouTube Eu não mexi em nada Ainda hoje Ai, acredito que nem vou mexer Vou deixar pra amanhã Então É isso Eu tô bem Tô boazinha Mas assim Ah, tá Mas deixa eu falar O que aconteceu da casa? Eu varri E passei pano ali Varri e passei pano No quarto das crianças Aí eu fui E sentei Descansei um pouco Aí limpei o quarto Né? Nosso Aí limpei o corredor O banheiro E a escada Aí fui e sentei Na sala Então assim Eu tô com um pouco De cansaço Eu não consigo Ir, né? E terminar Eu tô fazendo Não tô tão cansada Como antes Então assim Isso eu vejo uma melhora Na verdade Eu acho que já tô saindo Né? Porque tipo Já não tô tão cansada Como antes Já não tenho mais tontura Já não tenho mais moleza Fico cansada Mas assim Eu sento Já consegui descansar Não era igual Nos outros dias Que eu precisava deitar E ficar o dia inteiro Deitada É... Meu paladar voltou Meu apetite voltou Então assim É tudo questão de tempo Né? Graças a Deus Eu só tenho que agradecer A Deus Que dos males O menor Eu falei pro Ricardo Eu tive todos os sintomas Do Covid Menos o pior Que o pior É a falta de ar Né? Pra saber se a gente já pode sair Igual hoje As crianças queriam sair Na frente Né? Teve o menininho Da casa ali da frente Que tava chamando eles E até então Eles não sabiam Que eles estavam com Covid Porque eu não quis contar E aí Eles querendo sair Mãe Mamãe Mas eu tô bom Eu já tô bom Nisso aqui Aí eu falei Ó, senta aqui os dois Aí eu fui sentar com eles Aí eu falei a verdade Que a gente tá com Covid Que não pode ser assim Né? Tipo, saiu o sintoma Já saiu A gente tem que esperar Os dias certo Fazer o teste de novo Dar negativo E aí sim A gente ter contato Com outras pessoas Porque senão A gente acaba Passando o Covid Com outras pessoas E aí eu expliquei Como o Covid É perigoso E graças a Deus A gente teve Os sintomas Os mais leves possíveis E aí Eles perguntaram Ah, mas como é Que vai passar? Falei A gente continuar Bebendo muita água Comendo saudável Comendo saudável Eu peço uma pizza Hoje à noite Gente, mas tá a semana inteira Comendo saudável Dá um desconto, né? Principalmente eu, gente E... Mas é pra comemorar A gente merece Né? A gente passou por isso A gente sobreviveu Ao Covid Graças ao bom Deus, né? E é isso, meu povo Então... Eu preciso colocar roupas de cama Aqui das crianças Vou ficar depois Vou gravar um pouquinho Da nossa noite Espero muito que vocês gostem Deixa bastante like Se inscreva no canal E aí dá tchau, gente Bora lá pro vídeo Vamos descer Ai, gente A casa com sensação De paz É indescritível Por estar tudo limpinho Mas eu vou mostrar a sala Como é que tá Ó Tcharam A sala tá assim Porque eu perguntei pra eles Como eles queriam lá fora Com as crianças Aí eu Não, não, não Aí eles ficaram meio Amoadinhos Eu falei Vamos montar a barraca Aí montei a barraca aqui Pra eles darem uma animada Aí tanto é que eles vieram brincar E tal Então a barraca tá montada aqui E aí Enchi um monte de bexiga E peguei esse negócio Que é de eu fazer yoga Mas yoga E aí Eu sei que eles gostam Então aí eu peguei pra eles Brincarem E enchi um monte de bexiga Pra eles ficarem animadinhos Aí a gente ligou pro papai Aí o papai falou assim Ah, por que vocês vão fazer Uma pipoca aí Aí fiz pipoca Eles comeram dentro da barraca Ó Mais bexiga ali, ó Ó Ó Aí eles comeram dentro da barraca E E aí foi isso, gente Antes que me perguntem Toda vez quando eu mostro Vocês me perguntam De onde que é essas pipoqueiras Gente, foi de um ovo de Páscoa Que eu comprei Nas lojas americanas Então não é de marca Lacta, Nestlé É Kinder Ovo Não Acho Não sei se é arco Não sei Mas, gente Sério Faz uns Cinco anos Eu acho Que eu comprei Então faz muito tempo Bom Então a casa tá assim, ó Tá bagunçada Tá bagunçada Mas ela tá limpa, tá Tá limpa Varipa Setano Ó Tem uma barraca ali no meio Tá tudo certo Os crianças já tomaram banho Eu falei pra eles tomarem banho à tarde Porque tá frio Então você deixa pra tomar banho à noite, né Candango É É Aí, ó Eu peguei E coloquei Meia calça Meia calça Por baixo Camiseta E Camiseta É E Como é que fala? Meia Meia E Pijama Pijama E meia no pé, né Claro Porque tá frio Gente, aí O que que eu vou fazer? Eu vou Separar os pratos Já vou deixar pronto Já três Pronto, gente Separei aqui Peguei só uma faca Porque só eu que uso, né E Vou deixar aqui Na hora que eu ver Que saiu pra entrega Aí eu já começo a levar as coisas Lá pra sala Já saiu Para entrega Viu? Deixa eu te perguntar uma coisa, Matheus Você já viu pizza É Você falou pra mim hoje à tarde Que você tinha uma coisa Pra me contar E só contaria No dia que pedisse pizza O que que é essa coisa? Nada fala Ué O que? Posso falar não Não, tem que falar Você falou que ia falar É quando chega pizza Não, mas eu já pedi Vai chegar Fala O que? Como? Hã? O que é o que é a chuva? Era isso que você ia me falar? Ah Era esse o segredo? Sim Isso, eu só ia falar Quando chegasse a pizza? Sim Qual que é o segredo, Gustavo E Matheus? Olha aqui Que vai contar Que chupim Ah Gente, o que que eu falei? O segredo é que ele gosta de Agora gosta de cachorro Porque ele não gostava Mas esse era o segredo Olha Ai, essas crianças Mostrar o bebê bi Mostrar Uma das bexigas Ó Bebê bi Eu vou tirar Essa Chegou Eu vou tirar A Como que fala? A barraca Pra amanhã eles brincarem Porque eles não vão pra escola Alô? Ah, tô indo buscar Obrigada, Rafael Tchau, tchau Gente Porque eles não vão Amanhã pra escola Porque antes de voltar A gente tem que fazer o teste Dar negativo Né? Ter a responsabilidade E a preocupação De não passar Pra outras pessoas Sericórdia aqui dentro Nem parece que tá tão frio assim Ó Tá frio Tá frio E tá ventando Vocês tão vendo a folha mexendo? Ai, que frio Olha lá Mexendo, ó Tá vendo? Meu Deus Que frio Gente Olha que bonita Vou cortar aqui pra eles E olha que delícia Tá o que, meu amor? Tá babando Ô, meu amor Você queria Faz um tempo Que ele não pega pizza, né? É Lindo Tempo mesmo Que a gente não pede pizza Acho que faz mais de um mês Quando o papai tava aqui Papai que escolheu Agora Hoje quem tá escolhendo É o substituto do papai Como é que é a cara do papai Quando ele come alguma coisa? Porra É um cara É um mito Gente, eu nem falei, né? Metade de milho catupiry E metade de peperônio Cara, é muito bom Senti o gosto da comida Muito bom Gente, a borda Também é de catupiry Esqueci de falar Gente, olha a pizza doce Porém Eu pedi e paguei, né? Pela borda de chocolate E aí eles mandaram sem borda Não é fina demais Pra comer Mas eu acho que eles vão vir trocar Tem muita, né? Hã? Tem muita Só pra nós cortar E pegar E comer tudo Mas trouxe errado Espero que ninguém cuspa, né? Guspa É cuspa ou guspa? Enfim Só guspe aí Não Tá doida É Mas aí veio sem borda Dó Minha gente Tive que subir carne ali pra cima Isso aqui tudo é carne Coloquei aqui pra cima Pra Colocar a forma aqui É Deixa eu falar pra vocês Ó o que eu tô fazendo Porque amanhã é segunda-feira, né meu povo? O que a gente vai fazer? Voltar a comer Certinho Eu vou tampar ainda com uma folha sulfite Folha sulfite, ó Um papel alumínio Só que Eu preciso primeiro que elas congelem, né? Então o que eu tô fazendo? Colocando aos poucos Coloquei as duas lá de baixo Esperei Agora coloquei essas Vou esperar um pouco Pra não ficar tudo melequente Então grudando A de baixo e a de cima, né? E ainda tem mais E o que acontece? Hoje é domingo Meia segunda Meia de semana Comece certo, né? Então aí vai ficar Pra final de semana que vem E eles mandaram A outra pizza Certo? Que depois eu vou colocar aqui Com borda Mas aí eles mandaram A pequenininha, né? Gente Dois sacos Sem fundo Tá comendo aqui Eles trouxeram de novo Com borda Isso aqui É que eu lavei E aí eu fui lá Ai, desculpa, gente E eu fui lá recolhendo o varal E... Tá só geladinho Não tá molhado, não Mas eu deixei aqui em cima Hoje a gente vai subir pra dormir E aí leva Aqui tá mais geladinho É... A casa aqui não estava bagunçada Agora está bagunçada Mas é pra... Gente, isso aqui eu vou deixar pra arrumar Amanhã Misericórdia Hoje já fiz por onde Já fiz tudo Tipo uma faxina nessa casa Eu já fiz Amanhã eu arrumou essa bagunça Matheus, cuidar pra não derramar No seu pijama, filho Senão vai formiga em cima de você A noite E aí Manos Me liga É só fazer um desafio de pular Quem que você está imitando? O papai Quer dizer O Ricardo Ixi Só de ouvir falar Dá até um arrepio Você é louco O Ricardo Ricardo É só fazer um desafio de pular O 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 pular Você já vai dormir, hein? Não Vou tomar banho Ele já escovou o banho Tô aqui deitada Gente, uma preguiça Tô olhando umas coisas aqui na internet Tô tão feliz que eu voltei a ter paladar Mas Voltei a ter paladar Mas eu comi a pizza Tipo assim Você fala assim Nossa Poderia não ter comprado Estranho, né? Acho que é porque Eu tô alguns dias sem paladar Não sei O que pode ser Eu não sei explicar pra vocês Assim Eu não comi aquele prazer Tipo assim Ai, meu Deus Que deliciosa Parecia Eu tenho que comer mais feijão Sabe assim Que não tem muita graça Você come todo dia Assim Não que pizza a gente come todo dia Mas era algo que parecia que tipo Ah Comi Né? Tipo Ai, que delícia Nossa Estranho, né? Deve ser por conta Não sei Na verdade Não sei de fazer E Pensando assim Não, não, não Não sobe aqui em cima da coberta, não Não Pensando assim Eu amo comida japonesa Eu amo Big Mac Mas É Não Não tem nada Que fica assim Salivando Sabe? Não sei porquê E Não é que Ah, você tá com falta de apetite Não tô mais Até porque Me dá fome Sabe? Tá me dando fome Não agora Mas eu digo assim Durante o dia Eu tô ficando com fome normal Então meu apetite voltou Mas não tá com aquele gosto Aquele prazer em comer Mas também Tô pedindo demais, né? Hoje foi o primeiro dia que meu apetite voltou Então Calma Tempo ao tempo Acho que eu fiquei três dias Sem apetite Não Sem paladar Eu falei apetite ou paladar? Ai que me confundo É que eu perdi o apetite também nos primeiros dias Mas eu acho que eu fiquei três dias sem paladar Então hoje que meu paladar voltou Então É dar tempo ao tempo Pelo menos tô sentindo gola da comida Pelo menos o café não vai ser mais Água quente Vai ser um café Não vai ser nem chafé Vai ser um café E é isso E essa tosinha assim Tô com uma tosinha Não é uma tosse seca É uma tosse carregada Mas eu tô tomando xarope também Gente Olha lá Meu filho Meditando Tá meditando? Tá? Tá? Ai O Ricardo não tá aqui amanhã Eu sei que eu vou ter que acordar E ter que limpar a casa Apesar de ter passado pano, né? Porque a gente limpa a casa todo dia Organizar Guardar aquela bagunça ali, ó Senhor, Senhor, Senhor Cara, agora são nove mil Essas crianças tão pegando fogo Gente, ó Gustavo e Matheus Agora sentar no sofá A hora de relaxar pra ir dormir Senão a gente já vai dormir agora Cara, pega fogo esse horário Fogo Esse cabelo que você cortou Tá horror Foi Gustavo Foi você Ele tava cortando isso quando eu tava dormindo Ah, não pode mentir, hein? Papai do céu tá vendo Não é pra tirar o pijama, não Ninguém mandou vocês ficarem correndo pra lá e pra cá Essas horas ainda Hora de relaxar Mas eu tava frio Não tava Tava sim Tá frio Que mentira Olha, ninguém Aqui a gente tá na mamãe Ah, vai te catar, moleque Agora a gente vai ficar assistindo alguma coisa aqui pra relaxar, gente E eu já cama E eu tomar banho Se chama Era do Gelo Eu sei, mamãe A do Gelo Gente, que frio Desliga a TV aí, apaga a luz Pai nosso Que estás no céu Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça de Deus E do Espírito Santo Santo Anjo Do Senhor Amém Minha gente Vocês não vão me ver Tá escuro Dois fatos Sobre mim Nessa viagem Desde que o Ricardo foi viajar Eu estou dormindo aqui com as crianças No quarto deles E o segundo fato A luz acesa do banheiro Por quê? Não sei Mas eu acho que a luz Agora é mais por conta deles Porque Quando eu vou no banheiro Que eu acordo pra ir no banheiro Na madrugada Aí eu apago a luz Que aí eles já estão dormindo Vocês não estão me vendo agora A gente acabou de rezar E Somente agradecer, gente Esse vídeo é pra deixar registrado Da vitória Estou muito feliz Eu pensei que iria Durar mais Eu tava até meio apreensiva Assim Por conta, né Que eu tava conversando Com meu amigo Com o Ricardo Que é horrível Tem paladar Eita, saúde Mas graças a Deus Saúde Graças a Deus O paladar voltou E E é isso, meu povo Espero muito Vocês tenham gostado desse vídeo Dessa notícia boa Que pra mim Foi Muito, muito, muito boa E Deixa bastante like Tá bom Vocês não estão me vendo Mas vocês vão ver a sombra E lembrando Que os educados Irão me responder Bom dia Boa tarde Boa noite Ou boa madrugada Tá bom Um beijo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Não se esqueçam De toda noite Rezar Agradecer Pedir E dormir Falar com Deus E assim que acordar Agradecer também Por mais um dia de vida Por mais uma oportunidade Que a gente tem a cada dia Tá bom? Ó Um beijo no coração de vocês Me sigam no Instagram Que eu estou em tempo real com vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau